No Me Ajuda Tibepet de hoje eu começo mostrando que a Pink está desaparecida em Pouso Alegre, no sul de Minas. A gatinha que tem o pelo marrom, com manchinhas cinzas e pretas e olhos azulados, fugiu na noite do último dia 23... Ah, pá, com esse gato aí! Isso. Fugiu na noite do último dia 23, no bairro Cruzeiro. A dona dela, Tainá, contou pra nossa produção que a Pink teria fugido de alguns cachorros que estavam no bairro e que a gatinha não costumava sair de casa porque é medrosa. Então, se você viu a Pink, liga pra Tainá no número que aparece na sua tela, tá bom? Lá em Pouso Alegre. Quem também está desaparecida é a Lindy, uma cachorrinha que fugiu sábado no bairro Vila Pinta e Varginha. A Lindy tem o porte pequeno, tem a cor do pelo preto e caramelo, está tosada, tem 10 aninhos. A Lindy faz uso de medicação, o que tem deixado a dona dela muito preocupada. Então, se você viu a Lindy, liga pra Tati no número que aparece aí embaixo, tá bom? Bom, outro também, a Kiara também está desaparecida em Varginha. Fugiu ontem à noite do bairro Santa Luzia, nas imediações do bairro Sagrado Coração. Ela é uma Yorkshire e tem o pelo caramelo com manchas pretas. Quando sumiu, estava usando uma bandana vermelha com glitter. A dona da Kiara contou pra nossa produção que a cadelinha é arisca com homens e que está sentindo muita falta dela. Então, se você viu a Kiara, liga pra Juliana no número que aparece na sua tela, tá bom? E olha só que notícia boa. Ontem nós mostramos aqui que a Letícia estava desaparecida em Varginha. Hoje a dona da Coelhinha mandou um vídeo pra gente, super feliz, mostrando que a Letícia já está em casa. Vamos ver. A Letícia já está em casa, obrigada. Já chegou a Coelhinha em casa, né? Se você também perdeu o seu animalzinho de estimação, manda um zap pra gente que a gente anuncia de graça pra você no Balanço Geral, tá bom? E aí E aí E aí E aí